Muito bem-vindos ao canal Coisa de Famoso, e o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos. Poliana Rocha hoje almoçou com um afilhado, quase filho, o Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo. Poliana também mostrou que ela ganhou algumas lembrancinhas das fãs do Leonardo. Leonardo chegou hoje dos shows e trouxe presentes pra Poliana Rocha. Gente, o marido até agora não chegou, e eu não vou poder esperá-lo mais. Vou ter que ir pro escritório, lá tá assim de coisa pra resolver. Então, bora trabalhar. E, à noite, a gente encontra. Gente, tô aqui até bamba de fome. Leonardo pediu pra eu esperar ele pra almoçar, mas até agora não chegou, eu vou almoçar. E olha o meu companheiro, que é teu. Siri fez uma comidinha bem gostosa. Gente, acabei de chegar em casa, olha aqui, que eu dei de cara, que coisa mais linda. O Léo chegou de viagem e trouxe. E amanhã eu quero olhar um por um, mas eu já passo aqui com muita gratidão pelo carinho. Fico muito feliz mesmo, de coração. Muito bonito, Poliana Rocha, recebendo o carinho das fãs do cantor Leonardo, que também a admiram muito. E o Matheus Vargas está passando há alguns dias na casa do pai Leonardo. Ele postou um stories hoje, nessa terça-feira. E aí, moçadinha, boa tarde. Um sol pra cada um nessa Goiânia hoje. Um dia lindo, graças a Deus. Muita coisa pra resolver aqui uma semana, vou ficar uma semaninha. Resolver coisa de gravação, resolver coisa de mudança, reapartamento. Fé em Deus, mês que vem já estarei aqui morando em Terras Goianas. Pra quem não sabe, estou mudando pra cá. E muito feliz, muito feliz. Novo momento da vida. Não... Não...